Ok, pessoal, boa noite. Eu sou... tem alguém com o microfone aberto? Ah, é o Edward, tranquilo. Imagina, tranquilo. Boa noite, eu sou o professor Marcelo, este é o canal Resenha Florentse, já é o segundo encontro do primeiro grupo de estudos jusnaturalistas, eu sei lá o nome do nosso grupo ainda, quem sabe a gente homenageia alguém um dia, né? E a gente continua hoje com as lições propedeuticas de filosofia do direito do Javier Ervada, lições 6 e 7, não é? Bom, na aula passada a especulação maior foi sobre a justiça, sem dúvida alguma, não que ela não deixe de ser enfrentada nos capítulos seguintes, mas agora a gente trata primeiro do direito, porque há uma diferença entre o direito e o justo, queria saber a opinião de vocês sobre o que o Ervada colocou aqui, e segundo, eu até também quero ver a opinião de vocês sobre o conceito de injustiça, ou de ato injusto, ele traça ali uma distinção do ato para a injustiça em si, parece que o ato em si não seria injusto, eu fiquei um pouco confuso, para ser bem honesto, tá? E o Ervada, além de toda a evolução etimológica da palavra direito, tem até uma passagem de Tomás, eu não sei se vocês se lembram, mas ele vai mostrando que aos poucos o Ius vai se despregando do transcendente e sendo enfronhado para o imanente, né? Então vai ficando o direito do foro com o passar do tempo, né? Então o homem que estudava o Trivium no Medievo, aí vai ser o homem especialista em X ou Z, na modernidade e assim vai, né? E isso é interessante, muito interessante. Mas eu não quero nem mostrar essa questão da evolução etimológica, eu só quero destacar outros pontos antes de passar a palavra a vocês. Em primeiro lugar, eu achei muito engraçada, já o primeiro rodapé, eu achei muito engraçado o jeito que ele, ao mesmo tempo ele elogia e bate uma... Ó, o Felipe já pediu a recapitulação pelo Guilherme, seria ótimo. Guilherme fica à vontade se for o caso. Mas no rodapé do primeiro, ele até começa a elogiar o Kant, aí eu penso, caramba, né? E aí depois ele tira um sarro, né? Ele fala assim, Kant com razão escreveu, Então, quer dizer, ele bate aqui na proposta gnoseológica, do Kant, que é a revolução na filosofia, que coloca o sujeito cognoscente no centro do conhecimento, passando a atalhar absolutamente tudo, né? E aí é um assunto para pensarmos depois. Outro ponto que eu queria destacar é o seguinte, eu não sei se vocês aí, lendo o Ervada, pensaram em suas próprias graduações, quer dizer, é um livro para colocar debaixo do braço, estudar responsabilidade civil, direito penal, teorias gerais de atos ilícitos, direito tributário, quer dizer, é um livro completo. Ele te dá uma base muito forte em teoria geral do direito, né? Então, por que só o homem responde? Porque só o homem é livre, né? Então, assuntos até teológicos, na medida em que ele especula até sobre o problema do livre-arbítrio. E algo que eu sempre defendo, né? Animais não pecam, ou seja, animais também não podem responder civilmente. Animais não têm personalidade jurídica e assim vai. Deixa eu ver aqui o que mais separei. Dessa vez eu não grifei, eu fui, como eu estava sem tempo, eu não pude grifar. Então, eu fui fazendo dobrinhas. Só um minutinho, por favor. Tá, depois eu falo mais das outras coisas. Mas, de antemão, eu queria destacar isto. Como, afinal de contas, o Hervada vislumbra o problema da injustiça. Talvez acabe sendo o foco de hoje, porque se a gente tem que saber o que é justiça, a gente também tem que saber o que é o oposto dela, né? O injusto. E se o ato em si é injusto? Eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Não sei se eu estou ficando maluco ou se é uma dúvida que alguns aí também tiveram. Enfim, eu passo a palavra. Alguém já pediu a vez no chat? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ainda não. Alguém quer falar primeiro? É só pedir, tá? Então, eu também senti uma espécie de dúvida nessa questão. Eu não sei se é só com a gente, mas eu confundi um tanto quanto a ação injusta com a injustiça. Eu não entendi muito bem essa problemática. Se a ação injusta é uma espécie de conduta que leva à injustiça ou, não sei, ou se a ação injusta e injustiça são a mesma coisa. Fiquei em dúvida nessa parte. Até que achei que o problema estava só em mim. Bom, não está só contigo, não. Somos dois. Alguém quer falar, pessoal? Ou está todo mundo mais tímido hoje? Guilherme, não quer fazer aquele compendio maravilhoso? Hoje eu tinha separado. Eu não fiz o compendio, mas na próxima eu vou fazer. Não sabia que vocês tinham gostado. Eu achei que eu tinha passado um pouco do limite na próxima. Não, não. Na última. Aí eu acabei falando. Ah, poxa, eu vou deixar para outra pessoa se quiser fazer. Na próxima eu faço. Parece que o Edward pediu a palavra ali. Mexeu a mão. Assim, eu ia fazer uma palavra assim, mais recapitulando, a vez passada. Porque eu não falei da vez passada. No meu webcam deu problema. E o microfone também. E eu ia fazer tipo um geralzão. Porque eu notei que é engraçado quando você vai falar direito natural. O pessoal já vem, assim, muita gente hoje em dia já pensa. Ixi, arranha aquele papo cristão. Não sei o que. E justamente falando de Wuglin, mais cedo, né? Eu lembrei daquela citação do Reflexões Autobiográficas. Que ele fala que, para que a filosofia, né? Que é para retornar à realidade, né? E no finalzinho desse capítulo, ele fala tipo, entre aspas para o Wuglin. Renunciar ao plano divino significa recusar-se a reconhecer a sua existência. Que a sua existência é constitutiva da realidade do homem. E eu lembrei também da tua aula de Direito Civil, Marcelo. Ah, do curso. Sobre, acho que é logo no início, na parte geral, que uma hora você fala sobre o... Muitos dos juristas querem brincar de ser Deus. Ah, sim. Eu acho que ele foi na aula de Incapacidade Civil e de Estatuto da Pessoa com Deficiência. É, foi lá, bem no iniciozinho da aula mesmo. E eu lembrei muito dessa questão, que o livro, eu não sei se o pessoal reparou, que em todo canto ele volta para a realidade. Todo o livro ele fala, ó, tal, 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 que encaixa na realidade. Tanto que quando ele, vamos dizer, refuta os outros autores, ele mostra como os outros autores saem da realidade. Que eu acho que é uma questão, assim, de extrema importância quando se fala de direito natural. Que, por exemplo, a gente que é cristão, né? A maioria ainda é católico, aí fala que é tomista, o povo, vixi, pronto, saiu. Esse aí saiu do mundo. Mas eu achei muito interessante esse negócio. E principalmente a questão do direito, mais essa questão da justiça, né? Da justiça e já comprando com a injustiça. E eu achei também interessante, só para concluir aqui, que eu até marquei que ele fala que para algo ser injusto, precisa haver um direito. Que eu estava pensando nisso quando estava lendo, e eu fiquei, olha só, ele estava comentando sobre a injustiça, só que ainda estava, tipo, em construção essa ideia, né? E eu achei bem interessante isso. Que só pode haver uma injustiça quando se tem um direito. Perfeito. Então, é basicamente isso de início. Deixa eu ver. É, é interessante também o que você falou, Edward. Porque o pessoal ainda acha que metafísica é uma coisa religiosa, né? Mas, depois que você entende de fato, sobretudo a metafísica clássica, grega, parece que não tem nada mais apegado à realidade do que a própria metafísica, né? Um negócio extremamente preocupado com a realidade. Estuda a realidade, segundo ela se moda em suas potencialidades, em seus atos, em seus acidentes, em suas mobilidades. Por isso que uma vez eu vi o professor Vitor Salles falando assim, ah, o pessoal fala que o embrião é vida em potência. Só que esse linguajar metafísico está equivocado, né? E aí não é um salto religioso, não. Ele é vida em ato. E a potência, o movimento que a gente estuda em virologia, apenas atualiza os seus acidentes. Quer dizer, a célula estica, aumenta, sofre mitose, e assim vai. Então, realmente, para dar um exemplo que o Aldrin me ensinou, o dente e si seriam um ente na ontologia, né? E aí o tamanho do dente é um acidente, né? E aí a potência, por exemplo, ah, ele pode ficar da cor azul, cinza. Você pode colocar um aparelho e aí o aparelho serve de motor para que ele atualize-se, ou melhor, para que ele seja atualizado na sua forma acidental e assim vai. E aí tem também a questão do ente da essência, né? Do Tomás, que aí é a humanização completa da metafísica. Falei demais. Pedro, sua vez. Boa noite, pessoal. Me ouvem? Perfeito. Boa noite, satisfação de estar com vocês em mais uma semana. Primeiro, comentando a fala do Marcelo, acho que também, realmente, lendo o livro, eu desconhecia antes, mas o caráter objetivo dele, que vai, inclusive, apontando algumas soluções, então ele tem esse ponto também de oferecer soluções concretas. Acho interessante esse ponto que o Marcelo nos coloca como pauta hoje, mas eu quero dar dois passinhos atrás de dois pontos que eu achei interessante. O primeiro deles, que está ali pela página 140, mais ou menos, e eu fiz algumas intersecções com outras leituras, que é a questão da atribuição das coisas, ou seja, é o status anterior à distribuição quando a gente chega em toda a divisão da justiça, como a justiça geral e particular, né? Então, achei interessante como é feita essa atribuição das coisas, então, né? Então, ele menciona ali a questão do título, né? Que o título, ele vai gerar o direito, né? Então, esse título é que vai ser capaz de produzir essa atribuição das coisas ali naquela coletividade, né? Um outro ponto interessante que ele coloca na questão aí do ser, do indivíduo, é essa natureza ontológica de dominar o seu próprio ser e também o próprio, o seu entorno, ou seja, de ter questões que possam invadir o meu direito, tanto no sentido intrínseco, quanto extrínseco também na questão de dominação do meu entorno, né? Eu estava lendo esses dias, achei importante uma da encíclica, Heron Novaro, do Papo Leão XIII, ele coloca ali, num dos pontos ele bota que é, vou citar aí esses literis, que é o direito estável e perpétuo de possuir as coisas, tanto as que se consomem pelo uso, como as que permanecem depois de nos terem servido. Nesse ponto, a encíclica, ela está diferenciando os seres humanos dos animais, então ele coloca isso, esse ponto muito importante para a diferenciação dos seres humanos, né? Esse direito estável e perpétuo de possuir as coisas, né? Tanto as consumíveis, por exemplo, uma comida, quanto alguma propriedade, de ter algum carro, uma casa. Então, esse título, e como é que a Iwervada também nos expõe, como que vem esse título? Esse título advém, então, de contratos, de leis, de costumes, por atos do governo e dessa própria ontologia humana, né? Então, passado esse título, a gente entra com a questão da medida, né? Porque a medida, e aí que vem todo o fecho do ofício do jurista, né? O jurista, ele vai ter que, então, observar esse título e essa medida, que vai ser essa delimitação tanto intrínseca quanto extrínseca daquela coisa que vai ser o direito atribuído a determinado indivíduo, né? Então, esses aspectos são o primeiro de delimitação do direito, e os requisitos e pressupostos para a condição para que se dê vazão para o exercício desse direito. E aí, como fim, então, a função do jurista é declarar esse título inicialmente, que vai ser o direito, e a medida que vai poder botar essa capacidade de uso, de satisfação desse exercício desse direito. Então, e por isso mesmo, a gente vê que o justo, ele tem um critério exato e preciso. Então, a gente consegue ter objetividade nisso. E só para finalizar essa minha fala nesse momento, eu queria também colocar um outro ponto, que é na sequência, que é o direito como justo, tá? E aí o Ervada faz um comentário muito interessante, eu vou citar praticamente esses litros, mas não é 142, que, então, a justiça e os justos, eles são algo concreto, né? Eles não são ideais sociais e tampouco políticos, ele não é a modulação nem a organização de uma sociedade perfeita e ideal. Assim, nesse conceito, a gente se afasta da utopia e se aproxima do concreto. E aí eu quero deixar duas outras intersecções de leituras. Uma delas é o Chesterton, na ortodoxia, no capítulo 6, que é o nome do capítulo Eterna Revolução. Ele fala que o problema do homem contemporâneo, ele tá que ele vai tentando colocar um ideal, só que ele não vai tentando alinhar o real com o ideal, e sim ele vai mudando esse ideal, porque ele tá eternamente nessa revolução utópica de tentar propor alguma questão ideal, e ele vê que ele não consegue, então ele vai mudando esse ideal. Então, esse ponto do Chesterton. E uma outra, uma obra, que é a do Weiglin, que eu consegui, é muito difícil conseguir essa obra, eu consegui com o Boeira, e eu tirei cópia, mas acho que era uma obra interessante da gente ler também, é A Natureza do Direito, do Weiglin, tem uma parte que ele fala do direito como substância da ordem, né? Então, ali no ponto, o Weiglin explicita que o direito, ele é a substância da ordem em todos os domínios do ser, e ele é inerente às sociedades. O que ele tá querendo dizer com isso, e casa muito com o nosso conceito de justiça aqui, que é aquele conceito que perpassa tanto a sociedade no sentido amplo e universal, quanto a distributiva, a comutativa, que entram no particular disso. E ali, nesse capítulo específico aí, o Weiglin faz algumas... Ele fala do Egito, fala de várias sociedades, e ele consegue ver esse ponto comum. Por hora é isso, desculpem me estender aí, passa a bola pra quem... Não, Pedro, ótimo. Essa questão do título é maravilhosa. Eu pensei no título executivo do processo seguinte. Sim, sim, a gente... Ele tem de ser líquido, ou seja, você já tem a medida do justo ali, né? O credor sabe quanto, o quantum de beator, como se diz, né? Isso. Não só algo lhe é devido, mas parcela de algo. Isso é bem interessante mesmo. E tem algo aí sobre o título, que ele fala assim, olha, o título também pode ter uma questão, como é que é? Da natureza da própria pessoa. E aí é um fundamento até quase liberal ali, na página 140 você diz. Ele diz assim... Em relação à natureza humana, referimos-nos a tudo o que mais adiante se diz sobre os direitos naturais. Será suficiente agora dizer que a pessoa humana é um ser que domina o próprio ser, ou seja, a autonomia da vontade, por exemplo, e é capaz de dominar o seu entorno. O domínio sobre o próprio ser implica que tudo o que constitui ser seja direito seu. São os direitos naturais da pessoa humana, cujo título é a natureza do homem. Aí, por exemplo, direitos da personalidade, né? Por isso que não adianta fazer rol fechado no Código Civil. Nem tem como, tá? O próximo, segundo a listagem ali do chat, é o... Eu posso interromper um pouco? Claro, Yuri, fica à vontade. O Pedro citou esse livro do Weiglin, a natureza do direito. Tem uma parte que o Weiglin vai dizer que o homem que mais se aproxima de cumprir o direito é o que menos faz para chamar a atenção do poder judiciário. Então, ele vai colocar justamente isso, que a ação justa é essa ação concreta. Então, o homem que já é justo, ele não vai testar do poder judiciário para intervir. Então, justamente, o homem que mais cumpre o direito é aquele que não chama a atenção do poder judiciário para interferir ali nas suas questões. É um ótimo livro esse do Fred. É, a única ressalva, né, Marcelo, e eu não sei como é que o Yuri tem, ele é um livro difícil de conseguir. Eu tenho ele em cópia, a gente pode dar um jeito. Acho que seria bom e seria um livro rápido da gente ler, porque ele não é muito longo. Eu tenho PDF. Tu não poderia digitalizar, não? Não, o Yuri tem PDF. Eu tenho PDF. Ah, tem. Ah, tá, que maravilha. O meu está todo riscado. Eu vou botar no grupo. Só para constar, Pedro, esse livro aqui é fantástico, né? A ortodoxia. Fantacional mesmo. Sempre sendo uma coisa nova. Tá. Ótimo. Legal, pessoal. Obrigado pelas considerações. O próximo é o Ruiz. É isso? Oi. Boa noite. Olá. Fala, Ruiz. É, sou eu mesmo. Então, vamos lá. Bem, eu tinha reservado, na verdade, a minha fala, mais para depois, né? O assunto que eu resolvi falar. Eu meio que involuntarei para falar logo antes aqui, só para dar uma observaçãozinha, enquanto o pessoal se preparava, né? Mas eu acho que já está todo mundo à vontade. Mas, de qualquer forma, vamos lá. A observação que eu queria fazer aqui, para começar do começo, é sobre a questão da filosofia. Da importância da filosofia, da importância, da influência dos pressupostos filosóficos para fazer a filosofia do direito. Então, por que eu estou falando isso? Porque no começo, cadê a página aqui? No começo, na primeira e segunda página aqui, logo no capítulo direito, né? Página 116, mais especificamente. Quando ele começa a falar sobre o conceito de direito. É um assunto um pouco confuso para a maioria dos estudantes, digamos assim. E, realmente, por quê? Porque ele envolve filosofia, certo? E esse assunto, dentro dele, cabe em diversas filosofias. E cada pressuposto filosófico vai levar, claro, a uma conclusão diferente. Então, aqui, claramente, o Hervada, ele parte de um pressuposto realista, óbvio. Até a própria doutrina é o realismo jurídico. Então, ele fala que, bem especificamente, o conceito de direito é universal. Então, o conceito de direito é universal. Aí, universal não... Não universal adjetivo, mas universal substantivo mesmo. É um universal, embora sejam os dois, no caso, né? E, então, assim, vemos aqui a clara influência do próprio realismo. Então, ele até explica um pouco depois, né? Então, que o nosso conhecimento do direito, ele parte da experiência, né? Dos diversos direitos, digamos assim, para formar o conceito... Para formar o universal do direito. Deixa eu ver se eu encontro... Só um minuto, né? Ah, para elaborar o conceito de direito... Aqui ele falou já, tá? Para elaborar o conceito de direito, nossa mente parte da experiência particular. Isto é, do conhecimento dos direitos existentes. Dos quais, por abstração, separa as condições singulares da realização existencial e obtém os traços comuns universais. E ele deu uma... ele fez uma super síntese aqui de como nós abstraímos e formamos o universal, né? Na nossa mente. Beleza. Então, primeiro essa questão dos pressupostos filosóficos. E as suas influências, né? Que depois ele até faz uma... Uma crítica muito legal aqui ao que ele chama de empirismo jurídico. Né? Então... Por que o empirismo jurídico? Porque, digamos assim, é uma... É uma tentativa de fazer filosofia do direito com outra filosofia. Com outros pressupostos filosóficos. O pressuposto empirista, no caso. Então... Ele até fala aqui... É... Na página 116 mesmo. É... Da seguinte maneira. Ele fala... Não basta aparecer um fenômeno com aparência de direito para que seja classificado de direito. Bem, na verdade está meio trocado aqui. É... Acho que eu deveria falar na outra ordem. Existe o conceito de direito. Certo? Existe o... O direito, ele é um universal. E no final... Por isso que eu resolvi trocar. Depois eu falo desse... No final, ele... Responto, ele fala o seguinte. Só é direito aquela realidade a qual convém o conceito de direito. Né? Repetindo. Só é direito aquela realidade a qual convém o conceito de direito. Então... É até interessante, né? Para o professor que está... Vai fazer slides platônicos aí. É... O Platão fala muito dessa... Dessa maneira. Pelo menos pelo que eu me lembro... Em relação ao belo, né? Ele fala... Não, a gente não está procurando só... Aquilo que... É a beleza. Aquilo que tem a beleza. Né? Ele fala muito. Eu estou procurando o belo em si. Ele usa muito essa expressão. O belo em si. Tal coisa em si. Né? Então, é dessa maneira. Ou seja... É... A coisa bela... Justamente no Fedro, né? Isso, exatamente. Que ele cita ali no R$ B. Exatamente. Então, a coisa bela é aquela que tem... Uma... Digamos assim, né? Uma participação do belo em si. Né? Então, aquilo que é jurídico, da mesma maneira. Né? Ele tem aqui... Como ele falou, é aquela realidade qual convém o conceito de direito. Certo? Então, ele fala no começo da frase. Só é direito aquela realidade qual convém o conceito de direito. Por que eu estou falando isso? É... Porque aí sim, o que eu ia ler. A crítica que ele faz aqui é o empirismo jurídico, né? Eu vou ler um pouquinho. Vamos lá. Ele fala assim. Não basta aparecer um fenômeno com aparência de direito para que seja classificado de direito. Nem tudo o que aparece como direito é direito. Mas apenas aquilo que realiza o conceito de direito. De acordo com o fenomênico e com o meta-empírico. Aquilo que eu havia falado antes. Né? Então, continuando. Nesse ponto consiste o erro fundamental do empirismo jurídico. No qual se baseia o positivismo. Tudo o que aparece como direito, afirma. Tudo o que empiricamente tem as características do fenômeno jurídico é direito. Isso não existe. A realidade é mais que o empírico. De direito tem também uma dimensão meta-empírica. Então, aqui ele mostra claramente, né? A posição... Aqui eu vejo, na verdade, claramente. Aqui os homos respostos filosóficos, eles influenciam bastante. Né? Então, por exemplo. Partimos aqui. Aqui o positivismo, ele diz, ele parte do empirismo jurídico, no caso. Né? E, na verdade, esse capítulo... Esse capítulo, ele traz um tema... Ele não fala especificamente, mas... Mas dentro dele tem o tema... Não posso dizer... Aqui ele especifica muito a visão realística do direito. Então, aqui dentro pode ser falado do tema do... Por exemplo, do desnaturalismo moderno. Entendeu? Que são outros pressupostos filosóficos. Então... Enfim... Talvez eu até comente disso depois. Se der tempo, né? Se for algo que convém. Mas, enfim... Eu gostaria de... De... De acentuar justamente isso. Né? Então, como ela... A filosofia, ela leva pra caminhos totalmente diferentes. Né? E aqui a crítica é o que ele faz ao positivismo, né? Partindo do empirismo jurídico. Considerando o direito... Aqui no caso, segundo ele... Apenas o que aparece... Aquele que tem a aparência de direito como direito. E não é. Né? Não é porque... Sei lá... Ele tem uma estátua de cera com o formato de um ser humano. Aquilo não vai ser um ser humano. Né? Existem coisas ali... Existem coisas que... Diga... Da... Nós conhecemos pela... Pela abstração. Né? Pelo universal que nós formamos. De ser humano. Que a gente vê que... É uma estátua de cera. Embora tenha aparência. Não é um ser humano. É a mesma coisa aplicada aqui ao direito. Né? Enfim. Eu acredito que... Que era isso que eu tinha pra falar agora. É só uma pequena observação. Uma observação mesmo. Tá bom? É isso. Esse teu exemplo da estátua é bem platônico, né? Um idealismo platônico, né? É. Bem... Bem notória a influência de Platão aí na tua fala. O próximo da lista... É... Se não me engano... Se não me engano não, porque eu vou ler. É o Ricardo Botelho. É isso? Olá. Boa noite a todos. Sou eu mesmo. Ricardo. Belezinha. Tá me ouvindo bem? A internet tá um pouco ruim aqui. Não pode, tá bom. Logo no início, porque eu queria fazer algumas considerações sobre os tópicos iniciais, tá? Essas duas lições aqui foram bem densas, tá? Se comparadas às anteriores. Tanto... Não porque ele fica mais difícil, ou a linguagem em si é difícil, mas é porque são muitas informações. Então, é só pra... Eu vou comentar em cima do que o Pus falou, nesses tópicos específicos aqui, porque me chamaram a atenção logo de início, tá? Então, ele começa falando sobre o conceito de direito, né? Logo no conceito de direito, eu vou abrir aspas pra ele, ele fala o seguinte... Trata-se de identificar qual realidade merece o nome de direito em sentido próprio e estrito. E aí, uma vez que a gente identifica isso, a gente vai até a essência dessa coisa, né? Até as últimas causas. Eu gostei disso, isso me chamou a atenção, porque a gente observa que nesse autor há uma simetria, tá? Entre os estabelecimentos iniciais e o que ele vai tratando ao longo do livro. É uma coisa que eu, por exemplo, sinto muita falta em livros especialmente jurídicos. Eles começam a... No início, eles colocam algumas premissas, estabelecem algumas premissas, mas ao longo do livro ficam prolixos demais. E aí, acaba ficando uma... Parece que uma repetição de parágrafos e um outro parágrafo fala uma coisa que contraria a outra. E isso aqui não há no ervado, especificamente, né? Porque se a gente lembrar, na lição número... Na primeira lição dele, eu separei aqui um trecho que ele fala o seguinte. Ele descreve a filosofia da seguinte forma, abro aspas novamente, tá? Como conhecimento... A filosofia seria, né? A descrição dela como conhecimento racional de todas as coisas pelas causas últimas e pelos princípios supremos. Fecho aspas. Então, aqui está nítida a relação de uma lição com a outra. E ainda, na primeira lição, ele fala mais ou menos o seguinte, tá? Que a filosofia, ela se ocupa do todo, não de um aspecto da realidade. Inclusive, lá na primeira lição, ele vai falar, olha... A ciência em sentido estrito, ela trata de uma parcela da realidade, quanto a filosofia se preocupa com o todo, né? E aí, logo em seguida, ele fala o quê? O direito é um universal. É, obviamente, que aqui o direito não vai analisar a realidade como um todo, mas a experiência jurídica em si, né? Então, ele vai falar, o Ruiz fez a leitura aí, né? Que o conceito de direito é um universal. Então, se eu consigo, por exemplo, distinguir entre direito positivo e direito natural, não é o conceito propriamente dito porque ele tem que satisfazer o todo, né? É, obviamente, como eu disse, de toda a realidade jurídica, né? Da nossa experiência jurídica. E aí, ele estabelece algumas premissas. A primeira é essa. O conceito de direito é um universal. Segundo a premissa que ele estabelece é que ela é formada a posteriori, ou seja, elaborada pela razão a posteriori partindo da experiência. Salvo engano, acho que foi o Guilherme que fez esse comentário em relação à filosofia, né? Aquela parte da experiência. Isso é ótimo porque encontraria muito, digamos, o conceito que temos de direito, né? Que não parte da experiência. E aí, justamente, eu comento ao rodapé que o professor fez a leitura, o primeiro rodapé dele aqui, sobre o Kant, né? Ele fala, ah, achei ótimo, mas como o professor já fez o comentário, né? Então, eu deixo isso para depois. Mas, enfim, segunda premissa estabelecida. Mas, aí, ele fala, né? Se é universal, é meta-empírico também. Ou seja, ele não vai se limitar às experiências sensoriais. E aí, eu pergunto de algum colega, ou mesmo do professor, o que seria, por exemplo, uma coisa que aparenta ser direito, não é? Me viu algumas coisas na cabeça, mas eu não arrisco dizer. Então, eu queria a resposta de algum dos colegas aí, ou mesmo do professor. O que seria uma coisa que tem aspecto de direito, parece direito, mas não é? Gulags. Seria uma norma injusta, né? Direitos dos animais, dizer que animais têm direitos da pessoa, é isso. Eu pensei em direitos sociais também, porque, digo assim, de passagem, aquelas políticas identitárias também, né? Enfim. Direito à diversidade. Inclusive, eu faço comentário, acho que foi o Pedro, o Pedro Costa, né? Função social da puta que pariu. É, inclusive, a gente comentou, né? Eu também pensei em função social da propriedade. Mas, enfim, acho que foi o Pedro quem comentou sobre a questão da proporção, né? Você tem que saber, para dar a cada um o que é seu, você tem que saber o que pertence a cada um, né? E aí, me veio na cabeça justamente essas políticas identitárias, porque, geralmente, elas são normas expoliativas, né? Tiram de um para dar para outro. E acaba gerando uma... Acaba sendo uma fonte de iniquidade tremenda no sistema. Isso, e o direito de propriedade, ele decorre do direito natural, né? Quando você fala que o cachorro agora tem direito a, sei lá, ser adotado... Aqui no Ceará aconteceu, inclusive, o caso do cachorro assinar com a pata, cara. Pegaram a pata do cachorro e colocaram lá no documento. Uma coação física, pô. Não existe nada. Exato! E aí, o cachorro se tornou denunciante de maus tratos. É uma coisa assim que você... E olha que eu tenho um cachorro. Quem denunciou foi uma pessoa, né? Ela só foi lá e colocou a pata do cachorro. Sim, a pata do cachorro. A assinatura. Imagina o leão ser autuado no crime de homicídio por matar uma gazela? Este é um exemplo que eu dou, inclusive, num texto. Um leão que atacar um homem não pode ser processado e julgado por homicídio. Pois é, então como é que eu vou poder fazer, assim, dar o direito a um animal sem saber o que é dele? Porque ele não tem direito, porque o direito à propriedade decorre do direito natural, que é puramente humano. Então... Justamente isso, né? A coisa é devida. O que é devido? E é pra fauna. Pra flora também? No texto da Constituição... Movimento veganismo. Movimento vegano aí. Deu dislike. Pelo que eu vi. Até rio hoje em dia sujeito de direito, né? Então... E é da fauna também. Aí o pessoal fala da Constituição do Equador, da Venezuela, como exemplos, assim, né? Mas tá todo mundo fugindo pros Estados Unidos. É engraçado isso, né? Passa férias lá também. Ô Ricardo, só pra te complementar e responder a tua provocação, acho que tem uma questão também, que aí que o Marcelo menciona, esses direitos que são mais etéreos, assim, por exemplo, o direito à felicidade, algumas coisas assim, ó. O que é o problema disso é que a gente não consegue vislumbrar o binômio do credor e do devedor. Onde é que tá a relação jurídica ali? Ela é uma relação jurídica muito difusa. E é o que a gente tá tratando aqui. Não, é justamente. Tem uma métrica, tem uma medida, tem um direito, tem um título, tem alguém que é devedor, né? E nessas questões amplas, a gente perde um pouco isso, né? É, e esse é um aspecto da exterioridade do direito, né? Delateridade atributiva. Existe uma relação entre duas pessoas e isso é um aspecto muito claro. Enfim. É interessante o Pedro ter falado sobre isso, aproveito em ser. Tem um autor que eu gosto muito, sempre esqueço o nome dele, peraí, é... Roberto Campos. Só pra consultar. Ah, pode falar. Ah, esse do Campos, não? Então, eu cito outro exemplo aí, então, de um direito estranho, né? Direitos reprodutivos. Quer dizer, se tem um credor e um devedor nessa relação aí... É a criança. Não, é. E esses dias no mestrado, eu vi uma discussão assim, como é que é o nome daquela moça bem bonita, colombiana, se eu não me engano, daquela série... É... como é que é? Modern Family. Tem uma moça muito bonita. É... não sei o nome dela. Aquela atriz. Vocês sabem que ela congelou, né? Embriões. Olha o que aconteceu. Então, ela deu o óvulo dela e um ex-marido, obviamente, deu lá espermatozoide. Fecundou, tá? Aí tem lá três óvulos congelados. Ou melhor, três embriões. Eles se separaram. Então, o ex-marido, o ex-marido, casou-se com uma outra mulher. E ele, dizendo-se pai, então, credor do direito reprodutivo, disse o seguinte. Os embriões têm o direito de viver. Instale-os no útero da minha nova esposa. Vocês estão entendendo a salada? Mas, pelo amor de Jesus Cristo. A discussão toda. E até no mestrado eu fiquei pensando assim. Eu falei, ninguém pensa na criança. É? Ninguém pensa na criança. Só se pensa no pai ou quem vai ser mãe ou no... Quem vai ter a foto bonita da margarina. Desculpa, eu interrompi o Ricardo. Não, professor. Mas é... É aquela coisa também. Direitos das mulheres. Não que as mulheres não tenham direito, pelo amor de Deus. Mas é uma coisa assim que... Sério, tem vezes que eu tenho pena do homem. Porque, honestamente, é... Sempre assim, alegando o argumento de fraqueza. Ah, a mulher tem que ter mais direitos que o homem. Porque ela foi humilhada, foi oprimida no passado. Não podia ter trabalho, não podia isso, não podia ter aquilo. E aí você vai criando uma situação semelhante para o homem na modernidade. E aí, futuramente, será que isso não seria alegado também? Ah, vocês oprimiram os homens no passado. É uma coisa tão bizarra. Eu tenho, assim, na minha cabeça muito separado. O que é feminismo e o que é direito das mulheres. E tem gente que me odeia por causa disso. Na faculdade eu quase saí no tapa. Como uma menina, mas... É isso. Eu penso nisso, Andressa. Por exemplo, só mais um ponto, pessoal. Eu juro que eu vou me calar para o Ricardo falar do Ricardo Campos, que é muito interessante. Lei Maria da Penha, né? Lei Federal nº 1340, de 2006. Tem vários mecanismos cautelares ali. Aí a discussão é sempre assim. Ah, aplica-se quando for homem, mulher? Não. Tá, mas espera aí. Na verdade, aplica-se quando for mulher, homem? Tá. Essa é a dúvida. Na verdade, é quando a pessoa se reconhece mulher. Quando a vítima se reconhece mulher. Eu nem vou entrar nesse mérito. Porque, assim, são pessoas. Vamos passar a régua aqui. Tá bom. Todos concordamos. São pessoas que são dignas. Ontologicamente, uma violência é injusta. Por que você não pode implor uma medida cautelar para retirar aquela pessoa de uma situação de violência? Pouco importa o seu sexo. Sim. Ou seja, por que que 11.340 não serve para todos? Já que o problema não é a violência. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Por que que tem uma cautelar só para um lado? Essa é a minha dúvida. Porque tem mulher que nem o cão quer ver. Entendeu? Então, aí é difícil. E, assim, de vez em quando eu questiono isso por aí. O pessoal fala, ah, você é anti não sei o quê. Você é machista. Você é o diabo. E não é disso que se trata. Ninguém aqui está defendendo para espancar a moça. É uma pessoa. É digna. Enfim, é só uma ponderação. Ricardo, desculpa. Faça um comentário. Pode... Antes de fazer um comentário em relação ao que o Pedro falou, faço um comentário em relação ao que o senhor falou. A meu ver, isso acontece porque esse tipo de discussão é instrumentalizado, né? Então, é interessante causar esse tipo de bagunça. Fica uma coisa ilógica. E a gente sabe que, assim, certas pessoas que seguem determinada linha ideológica não se importam em ser lógico ou não. Conseguem se contradizer com uma vírgula. Eles afirmam A e logo em seguida afirmam menos A e tudo bem. Eu fico olhando para aquilo e fico pensando, meu Deus do céu, como é que isso acontece? O cara nem, sei lá, nem gagueja, por exemplo. Mas, enfim. É o político. É só o político que invade o jurídico, né? Eles não conseguem diferenciar uma coisa da outra. Porque o pervado, ele fala muitas vezes disso. Que o direito, ele parte da realidade jurídica, do foro. E essas pessoas, elas pegam o político, o ideal delas, e enfiam no direito sem essa razão a posteriori. Mas tudo de ideais próprios deles. E é isso aí. Então, não é o jurídico. Eu pensei exatamente isso. É por isso que eu peguei esse trecho e destaquei. Porque eu pensei exatamente nisso, nessa confusão entre política e o que é político e o que é jurídico. Isso acontece muito. Inclusive, é o que bagunça a nossa competência, né? O professor sabe que estou escrevendo sobre federalismo. Então, isso fica muito evidente. Enfim. O Pedro falou sobre... Meu Deus do céu, fugiu a cabeça aqui. Ele tinha dito... Ah, lembrei. Ele falou sobre o direito à felicidade, né? Que é uma relação muito diluída. Você não consegue identificar quem é que é o credor e quem é o... Quem é que vai prestar, né? Uma coisa que me incomoda, é por isso que eu citei o Roberto Campos, em pessoas mais liberais, digamos assim, que só falam sobre economia, é porque para eles, eu observei isso, né? Estava pensando. A norma, eles só se preocupam, por exemplo, em direito à saúde, por exemplo. Eles falam, não, direito à saúde é um problema porque você tem que identificar quem é que vai pagar isso. E aí, eles se limitam a isso. Mas aí, logo em seguida, eu citei ele porque tem um artigo que ele fala, e eu gosto muito dele, tá? Mas só nessa parte eu discordo. Ele fala assim, não, mas os outros direitos, por exemplo, direito à felicidade, direito à liberdade, etc. Isso aí pode distribuir à vontade, porque você não precisa ali identificar quem é que vai prestar. Mas eu penso que, na verdade, não é bem assim, né? Você tem todo tipo de direito, ele guarda essa relação de proporção. Por exemplo, o direito à liberdade não é indiscriminado, né? Eu tenho que observar determinadas limitações ao meu direito. Por exemplo, eu tenho direito à liberdade desde que, sei lá, eu não agrida o professor. Eu sou o Marcelo, por exemplo. Mas, enfim, era isso que eu ia comentar. Acabei se acendendo alguma outra coisa, mas vou lá pra frente. Ricardo Campos. É, 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 Paulo, é, Paulo Campos. Desculpa. É. Não, eu digo, a Constituição contra o Brasil, não era isso que você ia citar? Isso. Não, na verdade, foi exatamente isso que eu citei. É ele quem fala isso. Ah, beleza. Ele fala basicamente isso. Ele fala, olha, há um problema no Brasil que é a gente não distinguir direito oneroso e direito não oneroso. Perfeito. E aí, eu falei, bom, não é... Aí ele fala, né? Então, há um problema nisso, mas, por exemplo, direito à felicidade, direito à igualdade, etc., e você pode distribuir à vontade. Aí eu estou fazendo uma pontuação. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Pelo menos penso eu. O Olavo de Carvalho, mesmo não sendo um filósofo do direito, ele também, no livro Mínimo, ele também fala sobre a questão da liberdade. Que a liberdade, ela não pode ser absoluta. Que a partir do momento que um indivíduo tem essa possibilidade de fazer o que bem entender, tem essa liberdade absoluta, ele restringe a liberdade de outro. Então, ele não poderia exercer toda essa liberdade sem cercear o outro. Então, seria essa incongruência também do direito à liberdade absoluta. É a função social da liberdade. Enfim. Aquelas coisas, né? Direito de segunda geração, aí terceira geração. Isso. Aí já está na 49ª geração e não resolveu porra nenhuma. Depois começa uma discussão. Geração não é geração, é dimensão. Porque a ideia de geração, ela dá uma... parece uma superação. Parece que a coisa é... Mudou a vida de todos. Exatamente, não. É, grande coisa. Isso, assim, a nível didático, é mais ou menos ainda tratar dessa forma, né? Mas tem gente que realmente enxerga o direito dessa forma. Pega lá aqueles ideais de liberdade, igualdade, fraternidade e o direito foi dividido assim. É curioso. E aí o Big Bang e a Revolução Francesa, né? É, exatamente. Ali é a explosão de... Enfim. Tá, o que que eu... Acredito que é isso, né? Dou a palavra, gente. Já falei por muito tempo aqui. Ah, mas foi ótimo. Muito bom. Agora é o Márcio e depois é o Guilherme. E aí depois o Pedro Costa de novo. O Ervada, no capítulo sobre a injustiça, ele dá a fórmula do ato injusto, que seria lesar o direito de alguém. Aí, ao explicar o que é cada palavra, ele fala lesar. O que é lesar? Lesar pode ser restringir, pode ser o próprio ato de bater, violência. E agora eu vou pular para o alguém, que seria uma pessoa. Aí, para entender o conceito de injustiça, por ser um ato secundário, por ser uma consequência de já existir um direito pré-determinado, tendo que retornar ao capítulo do direito, para entender a injustiça. E até chegar a uma frase que o professor citou no começo, São Tomás de Aquino, que ele vai falar sobre a medicina, comparar com a medicina. que no começo, a medicina era tratada como o próprio remédio. A palavra medicina significava o remédio, a própria coisa assim ministrada à pessoa que está doente. assim como o direito. O direito era o próprio justo. E fazendo essa progressão, ele pergunta, o direito é a lei? faz essa discussão. Aí ele, para matar esse assunto de vez, ele fala que o direito não pode se limitar somente à lei, porque seria um ato de interpretação apenas política, seria um ato de mera confirmação política. E passando um pouco sobre essa separação de direito e justiça, de lei e justiça, ele cita a Grécia, o exemplo da Grécia, que a palavra que significava lei era nomos, e a palavra que significava justiça era dicaiosine, que vinha de dic. E ele entra em outra questão também, se o direito ele seria, se o justo ele seria, a lei, o direito subjetivo ou a coisa devida? Ele fala que, por um dos motivos que eu já expliquei, que não seria a lei, bem como o direito subjetivo, porque o direito subjetivo ele é uma faculdade que a pessoa pode escolher ou não exercer. Então ele acaba definindo o justo, o direito, como a coisa devida, uma coisa devida. E, a partir desse conceito, ele vai falar dos conceitos de justiça propostos por Aristóteles e um pouco aprofundados por São Tomás de Aquino. que seria a justiça, o justo legal, aprofundar a ideia de igualdade no justo legal, como sendo essa paridade entre a sociedade e o indivíduo, que a sociedade não pode ser ontologicamente superior ao indivíduo que a compõe. ele começa fazendo essas indecorações. E também, na questão do direito como igualdade, ele vai falar sobre o direito comutativo, corretivo, que seria essa igualdade de permutas, de trocas, que também dá um ensejo para o direito como o justo também. porque ele até cita que o justo é aquilo que encaixa perfeitamente na pessoa. Por exemplo, uma camisa justa é aquilo que encaixa perfeitamente, não sobra nenhum espaço. Agora, o direito como justo seria a mesma coisa. Ocorreu a lesão, ocorreu a injustiça, o justo seria a exata permuta, a exata reparação do direito lesado. E depois ele vai falar também sobre o direito no conceito de justiça distributiva. Aí ele vai dar uma série de princípios, como a condição, a função, entre outros. Para falar que seria uma distribuição de acordo com os méritos também. De acordo com os méritos, de acordo com a função. E, para encerrar, também ele falaria sobre esses aspectos da exterioridade e da alteridade do direito. O que é o aspecto da exterioridade do direito? O aspecto da exterioridade significa aquilo que se comunica no mundo material. Não é apenas interno. Não é interno. O que é unicamente interior é da seara da moral. E o princípio da alteridade pressupõe um vínculo entre pessoas, entre indivíduos. O conceito de direito, de justiça e de injustiça, ele dá o conceito de dar a cada um o seu. A cada um é uma pessoa. E no ato de injustiça seria alesar o direito de alguém, que também seria uma pessoa. Essa intersubjetividade. Agradeço a palavra e passo para quem se sentir à vontade. Ainda fica aberta essa questão do que seria o injusto, né? Ainda tenho dúvidas aqui. Estou tentando bater os olhos e pescar algo. E nesse sentido, então, professor, agradeçamos primeiramente providência divina. Porque o Márcio vai facilitar bastante aquilo que eu separei para apresentar hoje. Porque eu foquei em hoje falar um pouco sobre o ato injusto. Ótimo. E para entendermos o ato injusto, nós temos que entendê-lo em oposição ao justo. De forma que entender bem o justo, como o Márcio conseguiu colocar para a gente em termos gerais, vai facilitar muito agora o entendimento do ato injusto. Porque nós veremos... Um exemplo disso que eu disse é que nós veremos que... Nós vimos que a justiça, ela pode ser comutativa, distributiva e legal. Do mesmo modo, a injustiça. O que é muito interessante que o próprio Ervada vai comentar. Bom, agora falando sobre o que eu separei para trazer. Primeiro, uma volta ao capítulo que analisamos anteriormente, no último encontro. Em um tópico específico que fala o centro de interesse. O centro de interesse. O centro de interesse do jurista em relação à justiça. Qual que é? Bom, o jurista, e agora cito, não se interessa de forma direta pela justiça enquanto virtude pessoal do homem. E sim por seus resultados. O que lhe interessa é a ação justa. Ou a ação de dar a cada um que é seu. Se para o jurista, então, o centro de interesse nesse caso é a ação justa. Quando falamos de injustiça, o centro de interesse deve ser a ação injusta. Certo? Então, agora pulamos para o capítulo da lesão do direito à injustiça e o injusto. Em que lemos o seguinte, e cito. Para que haja ação injusta, é necessário que exista anteriormente um direito em sentido próprio e estrito. Assim como a justiça não consiste em satisfazer esperanças e aspirações legítimas, mas em satisfazer e cumprir os direitos, a injustiça também não consiste em dificultar ou impedir anseios mais ou menos legítimos, e sim em transgredir os direitos. Então, nós notamos aqui que ele foca na ação injusta. Esse é o centro de interesse na questão da injustiça para o jurista. Nós vemos que apenas perante um, e cito, apenas perante um verdadeiro direito de ser respeitado cabe falar de injustiça e de ação injusta. Veja só. Então, assim como para falarmos de justiça, nós precisamos de um direito anterior, também para falar de injustiça. Mas, será que então nós estaríamos pensando de um ponto de vista positivista, ou seja, que necessitaria como um ato secundário a ação injusta, ou seja, primeiro a constituição do direito para depois a ação injusta? Na verdade, Ervada, ele traz isso para a gente, dizendo, no seguinte momento, uma coisa muito interessante que eu separei aqui para nós também, em que ele diz, o ato injusto consiste em três requisitos, necessita de três requisitos para que exista, causar uma efetiva lesão do direito alheio, em segundo lugar, ser causa eficaz do dano, em terceiro, ser um ato livre. Ora, esse segundo nexo que nós dizemos causal, ele é interessante, porque, segundo o que podemos ver aqui, esse nexo causal é o ato, ele deve ser entre o ato e a lesão do direito, de acordo com as leis da natureza, uma causalidade física, ou da atividade humana, causalidade da moral. Então, ele traz que, tendo essa lesão ao direito, que direito? Ora, o direito natural e também o direito positivo. Também o direito positivo. Inclusive, trazemos aqui uma argumentação interessantíssima em relação às estruturas injustas, porque vai ter um momento em que a ervada diz sobre a situação injusta e sobre a estrutura injusta, sendo situação injusta aquela em que há uma lesão contínua do direito, e uma estrutura injusta que consiste na distribuição e estratificação das pessoas, dos grupos e das coisas dentro de uma organização social, de modo que sejam consolidadas algumas situações injustas. Mas, será que nós estaríamos tratando aqui, então, de uma questão materialista somente? Prosseguindo aqui, vemos que não. Continuo. E aí que está a grande importância dessa lição do ervado. Como, por exemplo, a distribuição da propriedade que marginaliza alguns setores sociais, consolidando situações de pobreza, que lesam verdadeiros direitos, e agora o enfoque, normalmente naturais. naturais. Então, como que o materialista pode dizer que a estrutura é injusta, digamos assim, o marxista pode dizer que uma estrutura é injusta, se ele não compreende de onde vem essa injustiça? De que direito é esse que se trata? Então, ele necessita de um direito natural. Qual é a base metafísica dele? Exatamente. Qual é a base? Então, aqui nós vemos que ervado, ele não está falando somente de um direito positivo. Ou seja, como se a ação injusta fosse uma ação injusta, necessariamente injusta, do ponto de vista legal. Não, porque também pode ser injusta do ponto de vista comutativo e distributivo. Então, eu finalizo dizendo que alguns dos direitos naturais que ervada traz, direito à alimentação, à saúde, à educação, ou seja, todas essas questões que nós vemos muito em pauta hoje em dia, elas normalmente carecem de uma fundamentação metafísica, embora partam dela. Então, acaba ficando uma coisa que Chesterton, nesse livro, que inclusive recomendo a todos, não está aqui, aqui, a coisa, porque sou católico, nesse livro, Chesterton tem um trecho em que ele diz uma coisa interessantíssima, que o humanismo que nós vemos hoje em dia, e a sociedade moderna como um todo, o pensamento moderno, ele usa um combustível, um combustível que o catolicismo deixou, digamos assim, ou seja, ele está consumindo aquele combustível, a moralidade, aquilo que aquilo que se busca, aquilo na base do que se argumenta, ele consome aquilo, porém vai chegar uma hora em que isso se esgota, então começam a ter aberrações. Então, voltemos, e esse é o convite principal do justnaturalismo, voltemos a uma base metafísica, porque somente pelo justnaturalismo nós podemos dizer que há essa estrutura injusta. E esse é o meu comentário. Não tem nem como fugir disso, de ter uma base natural ali para fundamentar as coisas, inclusive o professor comenta muito sobre o princípio da proibição do retrocesso social, até mesmo se admitirmos a existência desse negócio, eles precisam estabelecer uma carga objetiva, por exemplo, do que é um progresso e do que não é. Vou dar um exemplo grosseiro aqui, você quer chegar na escola, para você chegar na escola, digamos, se você não tem a carro, você tem que chegar no ponto de ônibus, aí você vai chegar no ponto de ônibus, mas você adota algum referencial, ou para o ponto de ônibus fica localizado ali, na rua tal, então vou chegar lá. O motorista também precisa de um, senão ele vai fazer um percurso horrível ali ou vai ficando andando em círculos. Basicamente é essa a ideia. Então precisa dessa carga objetiva, precisa desse referencial, digamos assim. Se não tiver, enfim, a gente vai ficar andando em círculos eternamente. E eu gostaria somente de trazer aqui, porque eu tinha procurado e não tinha achado exatamente a situação que eu queria, agora eu encontrei. Ela se encontra na página 181 também, que para mim, é a resposta da questão do injusto, se encontra nesse 181 em toda a questão do parágrafo B, em que a citação que eu gostaria de trazer naquele momento e não conseguia é essa. Se não há um direito pré-constituído nesse ato primário, seja natural, seja positivo, não há ação injusta, embora haja ações imorais ou antiéticas. Então, se nós formos acusar uma estrutura de injusta, nós precisamos reconhecer um direito que exista antes e então retornamos à conversa que nós estamos agora. Só isso que eu gostaria para finalizar. Ricardo, o teu comentário, ótimo, Guilherme, parabéns. E o comentário do Ricardo me fez pensar numa fala que eu sempre cito do Lenny Craig, que ele está com algum cientista ateu que diz que a ciência prova tudo e o Craig discorda. É, este livro é muito bom. Muito bom, a apologética dele. Daí, então me dá uns exemplos aí. a ciência, a ciência, você não pode provar a ciência com a ciência. E o Ricardo falou do, como é que é, Ricardo? As balizas objetivas espaciais dessa teoria. Isso. O espaço é um acidente na metafísica. Ele, de algum modo, ele está inserido num contexto da substância ou do ato, e ele só se atualiza com as suas potências, as potências do ato são atualizadas em acidentes com o motor. Aí, aí fica essa pergunta, né? E a fala do Guilherme também me fez pensar em outros dois livros. Eu nunca tinha associado o Chesterton, este livro do Chesterton, a essas ideias, né? do Giovanni Reale, o Saber dos Antigos, e do Mário Ferreira dos Santos, na Invasão Vertical dos Bárbaros. Ambos aqui, agora esse do Chesterton. Inclusive, esse daí. Fantástico. Todos os bárbaros. Mas, todo mundo diz isso, olha, tá, vocês estão negando a metafísica e qualquer coisa transcendente, mas e aí? O que vocês vão colocar no lugar? Alguma coisa vai surgir ali. Ah, não, Deus não pode ser. Então, vai ser a Assembleia Constituinte. E o que ela decidir, será decidido. ou como diz o professor Salles, né? Daqui a dois séculos, a China vira uma potência mundial, acaba com a ONU e instala o pratriarcado. E aí? Vai valer? É justo? Serve? Fica o questionamento. Alguém mais quer comentar? Fala do Guilherme. Parabéns, Guilherme. Uma última citação, que é de Chesterton, que é aquele que eu trouxe, mas agora com as próprias palavras do grande mestre, né? Cito. O fato é este, que o mundo moderno, com todos os seus movimentos modernos, está vivendo do seu capital católico. Está usando e esgotando as verdades que permanecem do antigo tesouro da cristandade, incluindo, claro, muitas verdades conhecidas da Antiguidade Pagã, mas cristalizadas na cristandade. Pois estas são as duas marcas dos ideais morais modernos. A primeira, que eles são tomados de empréstimo ou arrebatados de mãos antigas ou medievais. A segunda, que ele definha muito rapidamente em mãos modernas. É essa citação, que eu acredito que casa muito bem com a nossa conversa aqui. É só um comentário aqui sobre o que o próprio professor tinha falado, voltando um pouquinho na questão da metafísica, do fundamento metafísico. Uma coisa que se percebe é que é o seguinte, por mais que se negue à metafísica, ela é tão presente, digamos assim, na vida do ser humano, ela é tão presente, o ser humano precisa dela, que beleza, ele nega a metafísica, mas ele atribui um caráter metafísico às coisas imanentes. Então, e é sempre assim, é sempre assim. Eu até lembrei de uma frase aqui do Mario Porto, que eu peguei aqui. Ele fala assim, justamente, a negação da transcendência possibilita ao homem assumir o seu caráter criador. Ele compete, e dá a si mesmo valores e sentidos. Então, é simples, não funciona assim, acabou, não negamos a metafísica, então, o fundamento não nada. Não, o ser humano, ele coloca o fundamento em qualquer outra coisa. Entendeu? E aí, claro, as respostas são diversas. Então, trazendo aqui para o direito, então, o fundamento vai ser, sei lá, a sociedade, o fundamento vai ser o próprio Estado, o fundamento vai ser o partido, o fundamento vai ser a ideia de progresso social, o fundamento vai ser qualquer coisa. E essa coisa vai ser o norte, o norte, a meca para a qual eles vão se virar e passar eternamente virados. Mas, o que eles estão fazendo? Eles estão justamente atribuindo o caráter metafísico, transcendente, algo que não é, ou seja, não muda nada, muda apenas o objeto. Então, quando, repetindo aqui o que o Mario Potos falou, a negação da transcendência possibilita ao homem assumir o seu caráter criador. É isso. Negamos e criamos outra coisa, porque não tem como escapar dela. Então, é isso. E sereis como deuses, dizia o Gênesis. No lugar da Bíblia, a Constituição. Comentário, só para complementar o que o Guilherme leu da citação do Chesterton, tem um livro, ele não fala de uma maneira tão elegante do Chesterton, mas ele também passa uma ideia muito, bem direta, do que seria essas causas revolucionárias. Ele fala mais ou menos assim, o autor é o Nilson Lima da Silva, esse livro aqui, A Religião Civil do Estado Moderna. Ele fala mais ou menos assim, as ideologias modernas se pretendem autônomas, mas não conseguem mais do que parasitar o cristianismo, através de uma imitação grotesca e direcionar os seus cultos, liturgias e ritos para uma exaltação do Estado, que passa, então, a exibir suas bandeiras e estandartes. Só para complementar a citação do Guilherme. Excelente. O Burke até compara a Revolução Francesa a uma revolução religiosa, já nas primeiras páginas. E aí, como é que é, Ricardo? Se você puder repetir de novo, por gentileza, só para a gente fazer um apanhado, quer ver a citação? Isso, por favor. Tá, um segundo aqui. Tá. Eu vou dar uns exemplos, tá? Vai. As ideologias modernas se pretendem autônomas, mas não conseguem mais do que parasitar o cristianismo através de uma imitação grotesca e direcionar os seus cultos, liturgias e ritos para uma exaltação do Estado, que passa, então, a exibir suas bandeiras e estandartes. Vamos ser plural aqui, tá? Libertarianismo. Coloca a liberdade como fim. Marxismo. Coloca a luta de classes e a sua superação como fim. Feminismo. Coloca qualquer coisa que envolva a mulher como fim em si mesmo. Me ajudem. Outros ismos aí. Veganismo. Coloca a salvação dos animais acima de tudo. Como fim. Vamos ser justos. O capitalismo selvagem, ele tem o seu problema. Chesterton é um crítico. Mário Ferreira dos Santos também. Mas vejam, todos aí têm, de algum modo, de algum modo, toda ideologia tem um fundo de verdade. Um pouquinho. O cristão também quer defender a mulher. Vamos balancear aqui, vai. Feminismo e religião. Eu não conheço nenhum cristão que diga o contrário. Você pega encíclica do começo do século XX, os papas da época falando, olha, esse negócio de a mulher não ter capacidade civil, de ela ser incapaz no ordenamento jurídico, é um absurdo. Então, a igreja falava isso na década de 20. Então, é uma replicação de pequenas verdades. Sim, enquanto o Estado era atrasado. Exato. E a igreja falava, isso é um absurdo. E culpa a igreja, exatamente. Inclusive, uma das coisas que eu já comentei para colegas feministas, etc., foi essa pergunta. Eu fiz uma pergunta. Eu disse assim, em que outra sociedade que você conhece, que você já estudou, o feminismo poderia ter crescido, se não fosse cristã? Então, como é que fica lá no Islã? Exato. Em que outra sociedade, qualquer sociedade que você for estudar a fundo, você vai ver que não tinha nenhum terreno fértil para que crescesse uma doutrina parecida como essa. Porque é o que o próprio professor disse, tem um fundo de verdade. a questão de igualdade, de dignidade, etc. Basta você ler Gênesis. Lá está, de uma forma que as feministas nunca vão conseguir expressar, a igualdade entre nós. Quando sai da costela, de adão... É por isso que é difícil discutir com eles, porque eles misturam verdades com mentiras, entendeu? Exatamente. A gente tem que lembrar que eles operam sobre aquela plataforma dialética, então eles não tem problema em ser oposto no momento seguinte se for conveniente. Então fica muito difícil. Não é nem porque eles possuem uma, digamos assim, uma doutrina bem robusta, mas é justamente porque eles trabalham com um aspecto verdadeiro, mas logo depois começam a falsear, começam a alimentar com os aspectos totalmente descasados da realidade. Você lida com eles quase que como pisando em ovos. É uma coisa, assim, triste. É, um relógio quebrado duas vezes ao dia estará certo, né? É isso. O Papa Bento XVI também, ao estabelecer a excomunhão da teologia da libertação, ele cita que aquela ideologia, aquela heresia, possui um núcleo de verdade, que é a intenção de cuidar dos pobres, mas que os meios, a mistura com o marxismo, faria aquilo estar em desacordo com a realidade, com a fé católica. Isso ele cita também, nesse mesmo documento, ele cita que existe uma verdadeira teologia da libertação, que é a libertação do homem do pecado. E ele narra essa confusão que se faz com relação à libertação dos pobres, da pobreza, e a verdadeira teologia da libertação, que seria essa, a libertação do pecado, que é o que se propõe a religião cristã. Deu para entender ou minha conexão falhou? Não, deu para entender que a gente está... Eu, pelo menos, estou refletindo sobre as falas. Ou seja, todas as ideologias, de algum modo, replicam assuntos já defendidos pelo cristianismo há muito tempo. Isso. E é engraçado, professor, que assim, muitos e muitas já vieram me perguntar, assim, Ah, Andressa, você, como católica, por que é que você acha que as mulheres não podem ser ordenadas? Aí eu uso o argumento que basicamente é aquilo que Deus fala ao meu coração. porque a mulher é tão digna, tão digna, que Deus escolhe honrá-la quando ela já se torna santa nos altares. É bem mais que o sacerdócio. É lindo, né? E é engraçado, essas pessoas ficam tão preocupadas, mas não querem ser da igreja, né? É, mas querem que o padre case... Libera todo mundo, vai, ninguém vai, né? É, tem que deixar bem claro que a doutrina da igreja católica é para os católicos. Não é para ateu... Não precisa fazer parte da festa. Ninguém está obrigando. Não é, livre-arbítrio. E qualquer cristandade, enfim, às vezes tem alguém protestante aqui. É, Pedro C. Pedro Costa, no caso. Depois o Pedro Leme, pode ser? É isso, né? O Guilherme falou. Alguém mais quer comentar aí? Fala do Guilherme, rendeu. Vai lá. Em relação à injustiça, professor, é uma breve, uma breve interpretação que eu tive do Ervada e queria saber se está correto, se os colegas concordam. Que se o direito, a justiça, é a realização de um direito de aposto, seja ele natural, se a injustiça atuaria no que o Ervada chamou de situação de interferência entre a realização do direito pela justiça, seria mais ou menos isso? Pessoal, eu vou esperar, eu quero ouvi-los. Sim, eu acredito que sim, que é... se a ação da justiça, né, é dar a cada um o que é seu, a injustiça é o oposto, é não dar essa interferência. A grande chave de compreensão, reitero, que está em compreender que é uma oposição, é o oposto. Então, claro que existem várias formas de você não dar, não respeitar, restringir, entre outros que o Ervada coloca de várias formas aqui. Mas sim, é uma interferência. Inclusive, eu não sei ao certo em que capítulo, na próxima vez quando eu for fazer o compende, eu trago, mas em um momento ele diz precisamente isso, que a ação injusta é a interferência. É a interferência da ação justa. É a interferência do direito, né, é você impedir que cada um tem o seu, que vem da vontade também. É tudo, é um vício, né, se justiça é uma virtude, injustiça é um vício. É o que eu falei, a chave está em perceber a oposição. Essa seria aquela coisa metafísica de que o mal não passa da ausência do bem? Não diria, eu também pensei assim, só que eu não diria que a injustiça seja uma ausência de ação, ou uma ausência, seria, porque se a gente fosse pensar na injustiça como ausência, a gente poderia dizer que a injustiça é a ausência da vontade de fazer o justo. Mas não é assim. Na verdade, a injustiça ela é a presença de uma vontade de não fazer o justo. Então, não é bem uma ausência. Isso é o que eu entendo, claro. É isso que ele fala de dólar aqui, né? Exatamente. É só nesse caso que... Essa questão, né? Só coloca como a ausência do justo como não direito, né? Ele até põe isso mesmo no capítulo 6, se eu não me engano. Eu acho que entra nessa questão do Guilherme porque a justiça seria um ato. Então, não daria para ser um ato de ausência. Então, vai na contramão mesmo. O contrário define a injustiça e o direito vai na questão do não direito ou do injusto. Sim, é só nesse aspecto que não há uma contraposição entre justiça e injustiça. Porque as duas têm um estatuto da vontade. As duas são uma ação de vontade. É nesse aspecto que não há diferença mesmo entre a justiça e a injustiça. Mas dos outros, como foi salientado, a injustiça é totalmente o oposto da justiça. Entendi. Ou seja, a justiça é dolosa também, assim como a injustiça. Para usar um exemplo. Desculpa, Andressa. Eu acredito que esse sentido... Não pode falar, Andressa. Depois eu falo. Não. Então, era isso que eu ia perguntar. Se são critérios objetivos, né? Porque... Gente, peraí, desculpa, é porque o pessoal aqui está falando demais. Daqui a pouco eu falo. nesse sentido aí, só que eu queria cumprimentar que me ajudou um pouco a ver que ele fala do ato injusto, ele fala em dois elementos, material e o formal, né? Então, a gente tem que ter uma lesão objetiva e também a intenção do agente, por assim dizer. Então, com esses dois elementos que a gente poderia falar do ato injusto. E eu me lembro que semana passada a gente comentou e eu tinha ficado com essa pulga atrás da orelha e eu vi, ele menciona que o ato, a justiça, ela não necessariamente, ela não precisa do agente ter a vontade da justiça. O que importa é que o justo se faça. Então, aqui na injustiça a gente está falando, ó, eu tenho que ter uma ação do agente, ele quer por dolo ou por imprudência, ele comete aquele ato. Mas na justiça, não. A justiça, ele não precisa ter uma vontade intrínseca de ser justo, contanto que a justiça se realize, né? Pelo menos foi por isso que eu tinha entendido. E assim, ele também fala que a questão da justiça não ser um contra-ideal, né? Ou seja, ela não necessariamente ela é a antítese daquilo. E o exemplo que ele coloca ali na página 177 que eu achei interessante que quando alguém, por exemplo, comete um sequestro, o sequestro não é injusto por contradizer um ideal de liberdade, e sim por ele afetar a liberdade em si como algo concreto. É. É. Acho que a fala do Pedro é muito feliz. Pode falar. Posso ir rapidinho? Pode sim, com vontade. Um spoiler para vocês, porque eu já li um trecho, eu estou escrevendo o curso de Direito Civil e já fazendo o módulo de Responsabilidade Civil. Um spoiler interessante. E aí tem a ver muito com o que o Pedro acabou de falar. o Ervada é um crítico da responsabilidade civil objetiva. Interessante, né? Ele diz, olha, isso não é justo. Porque alguém que não fez nada pode pagar a conta. Eu não tenho opinião sobre isso, porque a gente está tão acostumado com essa divisão, né? Que ela parece natural. Mas é uma crítica bem interessante. E tem a ver com isso que o Pedro acabou de falar, da intenção e assim vai, né? Da conduta. Pode falar, Ricardo. Desculpa. Eu ia perguntar justamente isso. Pouco importa a intenção, o que importa é o resultado, é isso? Foi isso que eu... Não, eu entendi o contrário. O que importa é a intenção. Em relação à justiça. Ah, tá, tá. Ele coloca como ação. Então, ele fala que se uma pessoa faz algo justo, mas, por exemplo, com mau humor, isso vai afetar, por exemplo, no campo da moral, mas não na justiça. Então, a ação ainda será justa, mas, por exemplo, se formos pegar na questão da santidade. Então, vai ser uma ação talvez santa, porque ele fez algo justo, mas com o coração fechado, ou com mau humor, mas ainda assim foi algo justo. Isso não afeta a justiça do ato. Exatamente. Se eu der uma esmola, tirar a foto e postar no Instagram, eu afronto os conselhos de Jesus em Mateus. Só que ainda é algo justo, porque alguém foi ajudado. Preenchendo o que o Gabriel falou. Inclusive, eu gostaria de reiterar para a resposta do Ricardo e também o que eu já queria comentar na fala do Pedro, do Pedro Costa, na relação da ação justa e de que o que importa é mais essa objetividade do que a intenção. Ressaltando que nós estamos tratando do ponto de vista do jurista, da perspectiva do jurista. É isso que eu gostaria de trazer, porque aí se a gente for comentar a justiça enquanto virtude, da questão moral, aí nós entramos, aí, Ricardo, acredito que fica diferente. A gente está analisando a justiça bem do caso concreto, do fórum, que no caso é o resultado. Inclusive, a ação injusta, para ser uma ação injusta, ela tem que também ter um resultado. É necessário um resultado e um nexo causal entre ato e esse resultado da ação injusta. Então, mesmo que eu queira praticar uma ação injusta e não consiga fazer por algum motivo, se não teve o resultado, não houve a ação injusta. No caso, é isso que a gente está trazendo, mas é para a perspectiva do jurista. Na verdade, justamente, eu ia fazer a próxima pergunta, porque eu queria tirar desse campo. Essa era para retomar uma coisa que a gente estava discutindo no encontro passado, eu ia perguntar em relação, fora disso, quando eu vou cometer um ato injusto, digamos que eu faça sem querer, por algum tipo de acidente, sei lá, fui imprudente, eu estou sendo injusto? É isso que eu quero saber. Só uma coisa, justamente isso que eu ia falar, só fazer a observação aqui, estou até com o texto aberto, ele faz aqui a distinção entre o ato injusto e o fato danoso, ou o acidente que ele chama. Então, é aqui que ele dá os elementos do ato injusto. Então, por exemplo, o fato danoso, aqui ele admite, tem uma lesão, tem uma lesão ali dos bens, do patrimônio de uma pessoa no acidente, por exemplo. Tem a lesão objetiva? Tem. aí a questão é se aquilo constitui uma injustiça ou não, entendeu? Se alguém que, sei lá, teve a ver com o acidente foi o culpado, ou se, em final das contas, se alguém, entendeu? Se não foi um acidente de natureza, mas o fato é, houve uma lesão. Então, aqui ele fala do primeiro elemento, o elemento do ato injusto, no caso, ele fala o elemento material, ou a lesão objetiva do direito. Então, aqui estamos falando de ato injusto. Então, esse é só um desses elementos, não basta ver apenas essa lesão objetiva para que haja um ato injusto. E aqui, o segundo elemento que ele fala é o que ele chama de elemento formal, que é a intenção contrária ao direito por dolo ou imprudência. Então, e concluindo, ele conclui, apenas quando ocorrem ambos os elementos, pode-se falar com propriedade do ato injusto. Ou seja, só é injusto mesmo quando ocorre a lesão objetiva e também o elemento formal, que é a intenção contrária ao direito por dolo ou imprudência. E aqui eu chego a impressão que eu tenho. A impressão que eu tenho. Para a justiça, a justiça que a gente discutiu no ano passado, não importa a intenção. não importa a intenção contanto que seja feita a justiça, que dê aquela pessoa aquilo que é devido a ela. Mas para a injustiça importa a intenção. Para a injustiça é levada em consideração. A impressão que eu tenho, inclusive eu queria saber se vocês têm a mesma impressão. Mas aqui justamente é o que eu entendo. O elemento formal que ele chama aqui, que é a intenção contrária ao direito. A questão, Ruiz, você está com o livro aberto aí? Está com o livro aí? Dá uma olhada na página 188. Todos os colegas também eu convido quem estiver com o livro próximo na página 188. Porque eu acredito que responde sem grandes enrolações. Vocês vão ver no final, no último parágrafo da página, que está escrito assim. os requisitos do ato injusto são três. Causar uma efetiva lesão do direito alheio. No caso, nós já respondemos então a Andressa, que pergunta se é uma questão objetiva ou não. É objetivo, porque o direito é objetivo. Então, segundo, ser causa eficaz do dano, que é o que nós dizemos do Nexo, que eu cheguei a comentar. E o terceiro, que então nós respondemos ao Ricardo, que diz, ser um ato voluntário e livre. Então, acho que aí o cerro... Eu ia pegar justamente... Vamos imaginar, derrubei o livro aqui. Vamos imaginar o seguinte, uma culpa consciente. Então, não tem previsão, mas tem previsibilidade, mas eu também não tenho a intenção de causar o dano. Isso é injustiça, isso é causa injusto, não é? Isso seria um ato de injustiça, caso eu incorresse em culpa consciente? Sim, porque os penalistas exploram essa questão, Ricardo. Eles dizem que a culpa também tem uma voluntariedade. Porque se eu estou acima do limite de velocidade, eu estou voluntariamente acima do risco objetivo de cuidado. Seria o dolo eventual aí, né? O dolo eventual, idem, só que com outra perspectiva, né? Que aí eu assumo um risco e um resultado. Exato. Agora, não tem como você agir culposamente nem dolosamente em qualquer modalidade dormindo, para ser bem, bem, bem didático, né? Ou então, um exemplo, o policial está lá revistando o sujeito e a arma dele dispara um projétil que machuca o sujeito. Eu sempre pergunto isso aos alunos, e aí, há lesão corporal? Não do ponto de vista ontológico, do ponto de vista penal. Não há nada. É um nada. Ele não foi imprudente, negligente, um perito. A arma disparou sozinha. Ele não fez nada. É a mesma questão de uma pessoa, de um cientista estar mexendo ali com substâncias químicas e, eventualmente, elas acabam tendo uma reação e explodem, acabam prejudicando várias propriedades e vidas. Ele não teve intenção e também ele estava mexendo com todo o cuidado, com todo o zelo e ele acabou não tendo essa vontade de prejudicar, de lesar outras pessoas. Nesse ponto, os penalistas dão de 10 a 0 nos civilistas. Eles têm um preparo, um arranjo metodológico muito bom para isso. A dogmática penal ajuda muito aqui. Alguém queria falar, parece. Eu só ia complementar o que eu falei rapidamente. Ah, desculpa, Ricardo. Desculpa. Eu ia chegar no ponto que eu quero tocar. A gente falou sobre Kelsing, não foi? No primeiro encontro. era justamente nesse ponto que eu estava batendo. Na verdade, queria bater que o que importa, na verdade, é o que é provocado, é o produto final daquilo lá. Então, digamos assim, ele formulou a tese, o livro espontâneo em vontade, não tinha um revólver apontado na cabeça dele. Tinha previsibilidade, certamente vários autores anteriormente já tinham falado, não é bem por aí, você não vai conseguir formular uma teoria por si, sem nada, sem metafísica, sem uma base objetiva e mesmo assim ele fez. Então, era basicamente isso que eu estava, era nesse sentido que eu estava argumentando na aula passada quando o Andressa falou aquilo. Era só isso mesmo. Por isso que eu fiz essas perguntas para chegar nesse ponto, só para reafirmar o que eu tinha dito no primeiro encontro. Entendido. Sem conveniente também, eu queria fazer só dar um exemplo sobre a Revolução Francesa. Nesse livro aqui também ele cita um exemplo, esse exemplo aqui é muito bom. Ele fala da Revolução Francesa, ele fala assim, a Revolução Francesa é um dos maiores, é um dos mais claros exemplos de emoção religiosa perante o Estado. Ele dá o seguinte exemplo, o período revolucionário testemunha uma contínua sucessão de rituais exóticos, ora forçados, horas espontâneas, encenados até na Catedral de Notre Dame, do culto à santa igualdade até o louvor da deusa razão. Ótima essa passagem. Caramba, que paulada. Pessoal, uma hora e meia, antes de começarmos os finalmentes, eu não sei se vocês querem trazer algum comentário ainda sobre o trecho lido, claro que há muitas coisas ainda, é só uma reunião de uma hora e meia, duas horas no máximo. eu queria levantar aquela pergunta do professor Bonaldo que eu mandei no grupo e aí fiquem à vontade, tá, para a gente começar a encerrar, não sei que queiram ainda trabalhar o assunto recortado. A pergunta do professor... Oi, Oi, Ruiz. Claro, não, eu ia falar mais uma coisinha, você prefere fazer a pergunta antes, depois? Não, não, pode falar, eu prefiro encerrar a reunião hoje, digamos, o que tinha para hoje e aí formular a pergunta. Ok, é só uma observação, vou tentar ser o mais breve possível aqui, sobre, voltando um pouquinho, sobre o que ele fala aqui no direito no sentido próprio, né. Então, ele trata, né, ele fala do direito como coisa, o direito como aquilo que é devido, deixa só eu encontrar aqui, então ele fala que o direito, o seu, eles são termos equivalentes, então o direito é uma coisa que ele fala, né, corpórea ou incorpórea, que está atribuída a alguém, enfim, de novo, ele traz o direito para a realidade, no caso, o conceito do direito, o direito, ele é alguma coisa, então, aí claro, se o direito, ele é uma coisa, ele vai explorando, claro, eu gostei muito desse capítulo, porque ele explora bastante essa questão, e ele fala do direito, que para mim, esse ponto aqui é um ponto, um dos pontos fundamentais do direito, como relação, tem um capítulo para falar só sobre isso, né, então se o direito ele é uma coisa, ele é uma coisa devida, ele é objeto, objeto da justiça, então, não significa que, por exemplo, colocando no caso concreto, o direito justo, sei lá, vamos dar um exemplo aqui, o livro que está comigo, entendeu, é meu, eu tenho, como ele até fala, eu tenho o título do direito, certo, mas isso aqui não é o direito, ao mesmo tempo, né, então, isso é uma observação que eu, que eu acho interessante, que ele fala aqui na página 158, lá no finalzinho, ele fala assim, o direito, dissemos, é a coisa justa, trata-se então de uma coisa, corpórea ou incorpórea, um ser movente, um objeto, um objeto, um dinheiro, um cargo, porém, a coisa em si não é direito, então, a coisa em si não é direito, em sua substância não é direito, é um relógio, é um apartamento, um anel, não há nenhuma coisa, a qual, por nome de substância, corresponda, o nome de direito, e por outro lado, todas as coisas, contanto, contanto que sejam respartíveis, e distribuíveis, podem ser direita, ou seja, as coisas podem ser direito, mas quando a gente fala do direito, nesse sentido que ele está falando aqui, no sentido próprio, não, sei lá, o objeto de justiça, ele não é em si um direito, o meu livro não é um direito, aquilo que é colocado em disputa, não é o direito, entendeu, por quê? Porque ele fala direito como relação, isso eu achei muito interessante, porque ele coloca de volta, aqui, o desnaturalismo, ele tira a visão, um historiótico que as pessoas têm na academia, muito influenciados, não sem motivo, muito influenciados, pela questão do direito natural moderno, digamos assim, o desracionalismo, tem a ver com o nominalismo, tem a ver, vou me esforçar para não falar disso aqui, mas tem a ver, então assim, o que é que eu estava? Tá, o direito natural moderno, ok, então, por quê? Porque realmente, para eles, para algumas visões, direito natural moderno, que são diversas, realmente direito, ele é uma regra fixa, até que se fala, não, direito natural, um produto naturalista, é uma regra fixa, válida para todos os tempos, para todas as situações, não sei onde eles tiraram isso, entendeu? Mas, é o que se tem, é o que as pessoas falam, o que as pessoas pensam, o que as pessoas acreditam, e tem o fundo de verdade, mas, isso como eu falei, isso é uma questão, isso é uma questão específica do justracionalismo, por que eu estou falando isso? O direito como relação, como eu estou falando aqui, ele, traz, ele mostra que o direito, a incerteza do direito, é que o direito, ele é algo incerto, digamos assim, incerto não no sentido cético, mas no sentido realista, então, o direito, ele tem que ser descoberto, o direito, ele não está pronto, o direito, ele é um código fixo de regras, então, essa, 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 a exposição que o, que o levado a fazer, ele mostra justamente isso, ele acaba, acaba com a visão que as pessoas têm de direito, como algo, direito natural, como aquilo que, absoluto, que quer tudo resolvido, que diz que tem tudo resolvido, e, não, não é assim que funciona, né, então, cadê, deixa eu só, eu achar o que mais eu tinha separado aqui, né, estão sendo, direito, eles estão em uma relação, obviamente, é, o justo, ele pode variar, né, aquilo que é o justo, aquilo que é o direito, em uma relação, pode, pode não ser em outra, isso é relativismo, não, 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 isso é só, a concepção do direito, como algo, que tem que ser descoberto, temos diretrizes, temos, é, princípios, que podem, que, que, dão, para a gente, o, 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 o norte, certo, mas ele ainda, assim, é algo que tem que ser descoberto, não existe, existe, coisa fácil, um direito, para ser descoberto, e o que acentua muito, a questão da virtude do jurista, que é a prudência, né, o jurista, ele tem que ter a prudência, porque, vai ser sempre uma, uma, uma descoberta, cada, cada relação, é uma descoberta, né, então, aí como eu falei, é, sobre o desnaturalismo moderno, né, porque eu não sei, como vocês entraram em contato, com o desnaturalismo, mas, eu, o meu caso, foi assim, entendeu, o meu caso, foi assim, foi, sei lá, para colocar aqui, uma forma mais genérica, não conhecido especificamente isso, mas foi o direito natural, como sendo, sei lá, vida, liberdade, propriedade, né, e são os princípios, inquestionáveis, né, do, que vão servir para tudo, tem seu fundo de verdade, como a gente tinha falado agora, mas não é assim que funciona, o direito ele funciona numa relação, né, ou seja, de novo, eu falando o que eu falei nas outras duas reuniões, né, levado atrás do direito aqui para a realidade, o caso concreto, então, é isso, por isso que eu gostei bastante, quando ele falou aqui, direito como relação, ah, uma coisa básica para a gente levar em consideração, né, o caso concreto, a relação, ali que está, a relação que existe, no caso concreto, seria isso. Joia, Ruiz, pessoal, uma hora e 37 de vídeo, acho que está todo mundo cansado, então, para dar tempo, eu vou fazer a pergunta, tá, mas fique à vontade, e, ó, se alguém estiver com sono, eu entendo, tá, amanhã é sexta, ainda é dia útil, não tem problema, não fico chateado, se quiser se retirar, não, não tem problema nenhum, tá, mas quem quiser responder, claro, será muito bem-vindo, e eu estou, vivaço para, para vê-los, eu vi que vocês discutiram no, no grupo, mas eu evitei, lê-los ali, é, vamos lá então, vou lançar a pergunta do Bonaldo, tá, que envolve a obra do Ervada, e o Bonaldo é um, um sujeito que entende muito do, do autor, aliás, eu conheci o Ervada, por causa do Bonaldo, a pergunta é a seguinte, se a definição canônica de justiça, é a vontade constante e perpétua, de dar a cada um, o seu justo, que é o direito, e se, para a teoria e práticas jurídicas, o que interessa é que as pessoas deem o direito correspondente ao seu titular, sem levar em consideração a intenção com que elas o fazem, ou seja, com vontade constante e perpétua de realizá-la ou não, isto é, independentemente de possuírem ou não a virtude da justiça, aí vem a pergunta de fato, qual é a consequência para a justiça, quando a maioria da sociedade não possui a virtude da justiça, ao mesmo tempo em que o ordenamento obriga todos a realizar sempre atos de justiça? A pergunta já foi dada no zap, claro, manda a brasa, Márcio. A respeito dessa afirmação, eu gostei muito da nota de rodapé número 112 da página 99, quem quiser acompanhar. Como diz Cazares, a virtude da justiça deve ser julgada não pela perfeição que atinge no sujeito internamente, mas pela perfeição que estabelece na relação jurídica. A partir disso, a gente tem essa relação de que a justiça não deve se preocupar com a ordenação moral da pessoa, se ela está fazendo aquilo com vontade ou não, e sim de restabelecer a perfeição na relação jurídica. E essa relação também, o que aconteceria numa sociedade se as pessoas fossem coagidas a serem justas, exatamente pela justiça ser um hábito, acabaria se tornando um hábito e as pessoas, depois de um certo tempo, se tornariam justas. Foi esse o pensamento que eu tive. No meu entendimento, para os que acompanharam a questão primeiro lá no WhatsApp, vou lembrar que eu tinha dado uma resposta dizendo que, contanto que o ordenamento jurídico fosse justo e os indivíduos levados a praticar a ação justa, não importaria se há intenção ou se há virtude da justiça na pessoa, porque nós estamos tratando da ação justa, como eu disse, pela perspectiva do ofício do jurista. Porém, depois, quando a gente foi conversando, conforme nós fomos conversando no grupo, também me veio uma questão, que o ordenamento não se aplica sozinho. Então, e aí que eu vejo que é um pouco mais complexo. Por quê? Porque cabe ao jurista discernir a ação justa, a ação injusta, para saber qual ordenar no caso concreto. Porém, e se esse jurista, tendo sido afetado pela, digamos, iniquidade ou injustiça da sociedade, passasse a aplicar esse ordenamento, mesmo que justo, de forma injusta? Porque quem aplica a justiça, quer dizer, quem aplica o ordenamento jurídico, é o jurista. O ordenamento não se aplica sozinho. Então, até que ponto essa sociedade injusta não influenciaria na decisão, no pensamento do jurista, no jurisprudente? Então, aí, pensando, então, nesse sentido, a pergunta, ela cabe duas respostas, creio. A primeira é, se o jurista se mantivesse na interpretação justa do ordenamento jurídico justo, ou seja, na interpretação correta, de uma forma realmente jurisprudente, então, não importaria se o resto da sociedade é injusta. Porém, se a sociedade injusta chegasse a alterar, a transformar a capacidade interpretativa do jurisprudente, como eu creio que acontece, na realidade, então, nesse caso, influenciaria, mesmo com o ordenamento jurídico justo, não haveria justiça, porque, na hora de se aplicar o ordenamento justo, isso não aconteceria. Então, essa seria a minha resposta. Eu só vou fazer um comentário, tá? Há dois tipos, a meu ver, há dois tipos de realidade, realidade social e realidade jurídica. Então, a realidade social é o quê? A gente sempre vai cometer injustiça, nunca chegaremos ao ideal, pelo menos não aqui, e o nosso ordenamento, pelo menos ele tenta, de certa forma, balizar as nossas condutas. E, a meu ver, como sempre temos essa inclinação a cometer atos injustos, é por isso que se faz necessário uma série de mecanismos que nos, digamos assim, obrigue a cometer atos justos dentro do foro. Então, por exemplo, o juiz, ele não vai decidir, digamos assim, numa causa onde ele esteja impedido, porque senão ele vai encorrer em algum tipo de sanção. Então, esses mecanismos existem porque, a meu ver, existem essas duas realidades, a realidade social e a realidade jurídica. Seria como, por exemplo, vou dar um exemplo grosseiro aqui, mas se formos estudar a história da humanidade pela legislação, tão somente, a gente vê cada lindeza, nossa, olha só como é que eles são lindos, século XX principalmente, nossa, olha só como é que eles evoluíram bastante, mas não é bem assim. Então, tendo isso em vista, para mim, respondendo objetivamente aqui, o ser humano sempre tende a cometer atos injustos, o ordenamento, ele tenta balizar, tenta trazer uma certa, vou usar aqui o termo, pacificação social, e para garantir isso, nele mesmo, a gente começa a robustecê-lo de mecanismos que nos conduzam a esses atos. E aí, o exemplo do juiz, só isso. Eu queria fazer, jogar uma pergunta, nessa sociedade que o Ricardo disse, então, há a diferenciação entre a questão da virtude na sociedade, na virtude da justiça no jurídico e na sociedade. E, eu queria fazer a pergunta, se, quando uma sociedade está tão afundada no sentido, talvez, moral, e, por isso, a virtude da justiça no quesito moral esteja tão escassa dentre as pessoas que a compõem, se isso não influenciaria na questão jurídica, até certo ponto. Sei que há a diferenciação dos dois mundos, mas, claro que, os dois mundos, eles são estudados e, às vezes, propostos por pessoas. Então, essas pessoas, às vezes, têm vieses e esses vieses podem acabar influenciando. então, eu gostaria de saber a opinião do professor e dos colegas. Eu estou pensando. Então, eu até coloquei aqui na parte da conversa que a pergunta me lembrou a cristandade medieval, mas pelo fato de ter sido uma sociedade estruturada com base nos conceitos de virtude. então, se a gente pensar que o trabalho que determinados revolucionários vêm fazendo desde o início da Idade Média com a ascensão do cristianismo e por aí vai, foi primeiro detonar aquela sociedade cristã para, posteriormente, implementar leis com moral, digamos assim, questionável, então, eu penso que sim, que a questão do ordenamento, isso, os cátaros, a questão do ordenamento jurídico, ela está ligada, sim, à questão social, à questão da mudança nos costumes, à questão da mudança no pensamento, se analisarmos sobre esse ponto de vista. Inclusive, eu gostaria de responder a sua pergunta, Gabriel, mas antes eu queria saber se eu entendi ela corretamente. A sua pergunta é em relação a até que ponto a ordem social, a sociedade, ela pode influenciar no quesito jurídico em sua injustiça, seria isso? É isso mesmo, porque se formos pensar, há coisas que hoje tratamos como jurídicas, mas que na sua origem elas não são jurídicas, elas têm origem ideológica, assim, eu gostaria, primeiro eu reparei quando fiz isso, gostaria de formalizar o meu elogio ao trabalho do Ronaldo, já que estamos falando sobre ele, também citar um outro grande tomista, o Carlos Nouguer, porque a Andressa trouxe a questão da cristandade medieval, inclusive o Nouguer tem um vídeo disponibilizado no YouTube muito bom relacionado à cristandade medieval, em um dos seus comentários ao livro do Apocalipse, ele diz que na cristandade cumpriu-se de certo modo a questão do demônio aprisionado por mil anos, em que sentido? Realmente, porque o demônio, a questão relativista, ela não se propagava, ela estava aprisionada de fato, porque o ordenamento, no caso, era justo, e a hierarquia, ela era justa também. Isso, uma sociedade baseada na virtude. Exatamente, mas veja como o seu exemplo traz a resposta para a pergunta do Gabriel, porque bastou essa sociedade se corromper para que o demônio saísse do aprisionamento dele, isso eu digo em termos metafísicos e para quem acredita também em termos teológicos, mas bastou a sociedade se corromper para que corrompesse então a cristandade. Os estados então começam, bom, aí já vira uma aula de história, mas surge então da sociedade para fora. do caso então, Gabriel, creio que sim, a ordem social ela altera de forma drástica a questão do ordenamento jurídico, mas isso não é a questão do jurista para pensar, então por isso que o Hervado não trata muito disso, mas se formos tratar do pensamento macro, então nós temos o exemplo histórico aí da cristandade, que foi o ápice, para mim pelo menos, no meu pensamento foi o ápice da humanidade, do pensamento humano, e você viu como ele mesmo tendo os grandes escolásticos, mesmo tendo uma sociedade com ordenamento justo, você vê como ela se corrompeu com a corrupção da sociedade. Então, acho que a resposta, Gabriel, fica realmente nesse quesito histórico também, que exemplifica como que isso se daria. Não sei se ficou claro, Gabriel. Sim, sim, eu tendo a concordar. Então, perfeito. A pergunta do Gabriel tem a ver com imparcialidade judicial, talvez? Até que ponto a ideologia é enfronhada no intelecto do juiz foi ter equivocado? Também é possível, professor, colocar nesse sentido, porque tudo isso afeta o mundo jurídico correto. Isso acaba transpondo e a gente olha como juristas para a justiça num pensamento jurídico, mas a gente olha para o nosso ordenamento e precisa tentar achar o jurídico naquilo e às vezes não há nada de jurídico, há só a ideologia, só às vezes o próprio ego do jurista, o próprio ego do juiz, então acho que isso traz um problema eu, mas posso estar errado também. É interessante. De novo a obra do Bonaldo aqui, sobre a ética das virtudes na magistratura, na pessoa do juiz, não é um robô, é um ser humano, então seria um tanto estranho um juiz que dirige bêbado julgar delitos de trânsito de pessoas que beberam. Até a questão, trazendo aqui mais para o campo do direito, é até uma questão que o próprio Humberto Avila, na sua Teoria dos Princípios, traz com, acredito que bastante clareza, essa questão de que isso até mesmo no pensamento jurídico contemporâneo, majoritário, nós percebemos que antigamente você tinha na questão do positivismo próprio, positivismo raiz, podemos dizer, de que a lei, o juiz, ele deveria demonstrar a lei, descrever a lei, o ordenamento, o que não se dá, o próprio Humberto Avila ele traz isso de uma forma muito interessante, eu depois posso colocar, inclusive no nosso grupo, uma citação em que ele diz que na verdade se trata de interpretação, inclusive ele diz que é pela interpretação que se dá a questão de princípio e regra, mas aí fica uma outra conversa, mas a interpretação tem um papel fundamental, e isso eu acho que seja consolidado no pensamento jurídico, isso que seja um consenso por enquanto, o grau de interpretação, aí isso pode ser discutível, mas que haja uma grande interferência da interpretação no ordenamento jurídico, é isso, nós não podemos trazer um solo escritura para o ordenamento jurídico, ele não se aplica sozinho, alguém tem que interpretá-lo e mostrar qual é a interpretação correta. E aí para ir mais fundo, Guilherme, o pano de fundo teórico do Avila é o italiano Ricardo Guastini, quem se interessar essa proposta hermenêutica está muito ligada ao Guastini. Bom pessoal, alguém mais quer falar? Quase duas horas, eu acho que já está ótimo, o dia foi bem produtivo. Só para dizer que estamos finalizando o dia de uma grande mulher do Medievo, Catarina de Sena, só isso mesmo. Olha, eu não sabia. Sim, e doutora da igreja mesmo sendo analfabeta. Que interessante, tem uma outra que eu não me lembro agora? E Delgarda. Tem outra ainda, a Santa Escolástica foi muito estudiosa. Santa Escolástica é a irmã gêmea de São Bento. Isso, e ela foi quase uma. Ela foi estudiosa, foi uma abadeça. Tem a Santa Tereza. Santa Tereza foi muito estudiosa. São quatro doutoras mulheres, são Santa Terezinha, Santa Tereza W, Delgarda e Catarina de Sena. E tudo do Medievo, né? Engraçado isso. Não. Terezinha já do século XIX. Ah, sim. Terezinha. Ou seja, diferido ao longo do tempo, né? Ou seja, a igreja está cumprindo com o seu papel. Com certeza. É isso aí. Bom, pessoal, eu acho que eu já posso, então, desejar-lhes boa noite, muito obrigado. Acho que o encontro de hoje foi ainda melhor que o último, que já havia sido muito bom, né? Então, é isso. Ah, no WhatsApp eu dou o recorte do próximo encontro e olha, batendo o olho aqui, eu acho que a gente já vai passar da metade, né? Eu sei que o ritmo de leitura é forte, mas se não for assim, a gente vai ficar derrapando, né? Então, é isso, pessoal. Um abraço forte, eu vou terminar a gravação aqui no do CanTase e eu fecho aqui.